Quando o amor é sincero, quando o amor é verdadeiro e alicerçado na rocha que é Cristo, não importa o que aconteça, não importa o que possa vir, o amor leva sempre marido e mulher a aceitar-se como são, cada um com as suas virtudes e seus defeitos. Say you will, say you will, say you will.